O que se fala? O apena não teme Quando vem do passeio te língua que o raqueiro vê Mas ontem mesmo tava sentando Daquele jeito o mundo ia o revirando Tu galopava descontrolada Dizendo vai com a carinha de safada Olha que sabe por que eu não me liga carente É que eu faço o que ele nunca fez A cama dele é uma vez O bebê na cama do raqueiro Tu quer uma, duas, três Olha que sabe por que tu me liga carente É que eu faço o que ele nunca fez Na cama dele é uma vez Olha na cama do raqueiro Tu quer uma, duas, três Olha aqui na cama dele Ele é uma vez O bebê na cama do raqueiro Tu quer uma, duas, três Olha aqui na cama do raqueiro A cama de novo é melhor do que ele Eu disse fala Olha que a perna não treme Quando lembro o passeio de língua que o raqueiro deu O rapaz ontem mesmo Tava sentando Naquele jeito com os olhinhos sem vidão O galopava descontrolada Dizendo vai com a carinha de safada Olha que sabe por que tu me liga carente É que eu faço o que ele nunca fez Na cama dele é uma vez O bebê na cama do raqueiro Tu quer uma, duas, três Olha que sabe por que tu me liga carente É que eu faço o que ele nunca fez Na cama dele é uma vez O bebê na cama do raqueiro Tu quer uma, duas, três E na cama dele é uma vez O bebê na cama do raqueiro Tu quer uma, duas, três Na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro tu quer uma, duas, três Osso I, R.L. Segundo de Pevote, o Ano Rafael Meiga, o Emanuel Suga, Fotografias Olha como divulgações, Lava Jato do Vale, meu parceiro Ismael, meu parceiro de noocultor O Amedia do Neve, no Barracão, Felipe Rugações Eu parei de sofrer, eu parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, quero curtir, vou pro rolê, chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia, vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, eu parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, quero curtir, vou pro rolê, chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia, vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, bota a pegada eu vou, vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Droga pra cima, raquejar eu vou, bota a pegada 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 eu vou, bota Tu pode até procurar, mas cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar Para que cê linda de paz gemer, que cê linda de paz gozar Eu vou até pra lá baixo, pra trocar de macho, trocar de macho, trocar de macho Olha que cê linda de paz gemer, mas cê linda de paz gozar Eu vou até pra lá baixo, trocar de macho, trocar de macho, trocar de macho Se não achar liga eu resolvo o passo Olha que dulça, que quando eu te vejo é recedo, mas é fatal E na cama não tem mexer, não tá intimidade, amor surreal Não rola com esse pivete, tudo tá certo, não te satisfaz E olha tentando achar um pezinho como eu, só que tá capaz Olha cê pode até procurar, e cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar Olha que cê linda de paz gemer, que cê linda de paz gozar Eu vou até pra lá baixo, trocar de macho, trocar de macho, trocar de macho Olha que cê linda de paz gemer, que cê linda de paz gozar Eu vou até pra lá baixo, trocar de macho, trocar de macho, trocar de macho Olha que cê linda de paz gemer, que cê linda de paz gozar Eu vou até pra lá baixo, trocar de macho, trocar de macho, trocar de macho Olha que cê linda de paz gemer, que cê linda de paz gozar Eu vou até pra lá baixo, trocar de macho, trocar de macho, trocar de macho E não achar eu resolvo fácil Alô, parede dos irmãos O aberto dos gigantes, palha nesse estourão Jefferson, forte, palha no rodão Paredão, ostentação O avião, pesado e o rei Quadrilhão, ribeiro, produções Vem de um vaquete Falou Paulino, alumínio Essa é a ofereça a toda a minha equipe Família Negão Cantor E a toda a minha família também RD7CDs Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou Zona Sul Eu vivo do mesmo jeito E eu sei a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênção Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero é viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas na vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou zona sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de pensão Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero é viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas na vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá O bom do mundo é Deus E ele é meu protetor Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Olha o pecado, olha o sumo e galha A batalha do raqueiro que estou Olha quem ama dá valor E pensa no amor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não vai Tô sentindo você tão distante Se arrombando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Devina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Devina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Já o peçom vai no batalha Que significa Termina o chão, se vai Se resolver troca, vai peção Balança, balança, balança Mas termina comigo Que significa Termina comigo Eita, peça, vai Vai, peça Para Geovane, Corolla, Forrozeiro De Araripina, meu perdoa Onde você vê-se? Olha aqui, eu mordei uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de virular Suímpia que tem nome E tem que ter pegada Pros forrozeiro dançar E tem que ter balanço Pra as bandas copiar Mas eu toco forró do jeito Que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou Mas eu toco forró do jeito Que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou Puxa, se for chineta Mas os paredão tão tocando Os forrozeiros Aderiam a pegada abreviada E ninguém viu Mas tem que ter balanço Pro povo dançar ligeiro Respeita o negão Cantu Respeita o forrozeiro Os paredão tão tocando Os forrozeiros E aderiam a pegada abreviada E ninguém viu Mas tem que ter balanço Pro povo dançar ligeiro Respeita o negão Cantu Respeita o forrozeiro Olha aqui eu montei uma banda Pra tocar forró de homem Você não precisa de virular Swing é que tem nome E tem que ter balanço Pro forrozeiro tocar E tem que ter pegada Pra as bandas copiar Mas eu toco forró do jeito Que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou Mas eu toco forró do jeito Que Luiz deixou Forró tem que ser peduro O povo que complicou Toca aí pimenta Mas os paredão tão tocando Os forrozeiros E aderiam a pegada abreviada E ninguém viu Mas tem que ter balanço Pro povo dançar ligeiro Respeita o negão Cantu Respeita o forrozeiro E aderiam Mas tem que ter balanço Pro povo dançar ligeiro Respeita o negão Cantu Respeita o forrozeiro Fecha as maqueta Baidou Lógios, eletro, lá é show E o patrão E aí do Daqui Motos Tá junto comigo e não abre A reitinha gambiarra Olha a pegada Olha o som E olha a batida E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome, e tome Forró Bora meu patrão Chico Dunga do Tipi Tamo junto